Como estudar para concurso? Muitas pessoas me escrevem perguntando como estudar para concursos. Quais são as melhores técnicas para estudar para concurso? Quantas horas são necessárias para estudar para concurso? Quando começar a estudar para concurso? São muitas perguntas e eu vou usar este vídeo para responder suas principais dúvidas. Meu nome é Ivan Claudio Guedes e seja muito bem vindo ao meu canal. Enquanto professor, já prestei muitos concursos, alguns fui aprovado e outros fui reprovado. Estive como professor efetivo na rede pública estadual de São Paulo por 16 anos. Optei por deixar o cargo do estado de São Paulo para me concentrar apenas na prefeitura de São Paulo, a qual eu passei duas vezes em concurso. Também já prestei e fui aprovado em concursos para fiscal do meio ambiente, diretor de escola, supervisor de ensino aqui em Guarulhos, este eu estou aguardando para ser convocado. Mas enfim, este vídeo vai trazer dicas valiosas para você poder estudar. A primeira dica importante é saber exatamente o que você quer. Não adianta querer atirar para todos os lados. Entre um concurso da Polícia Militar e um concurso do INSS, por exemplo, os conteúdos são bem diferentes. Você precisa delimitar o que você quer prestar. É um concurso para professor? Ok. É um concurso para Polícia Militar? Ok. É um concurso para diretor de escola? Tudo bem. É um concurso para OAB? Ok. Mas defina o que você quer e tenha foco. Feito isso, procure os editais de diferentes lugares e compare as bibliografias. Veja os temas que mais são cobrados e os livros que mais são indicados. Isso vai servir de base para você se preparar antes de abrir o concurso. Não adianta você querer aprender um rol enorme de conteúdos em dois ou três meses. Sua preparação deve ser a médio e longo prazo. Enquanto técnica de estudos, pegue algumas provas anteriores de concurso que pretende estudar. Por exemplo, caso você queira prestar para professor de educação básica da prefeitura da sua cidade ou do seu estado, procure as duas ou três provas anteriores e tente fazer as questões. Em seguida, procure o gabarito e veja o que acertou e o que errou. As questões que você errou, procure entender o que lhe levou a assinalar aquela questão e por que a alternativa correta está correta. Estudar a questão pode ser algo muito útil para os seus estudos. De tempos em tempos, por exemplo, a cada duas ou três semanas, procure uma prova para fazer. Simule o concurso. Pegue uma prova, sente a mesa e fique lá por duas ou três horas fazendo as questões. Isso é importante para que você possa ir compreendendo as suas maiores facilidades e suas maiores dificuldades. Aprenda no seu tempo. Não se desespere com a grande quantidade de conteúdos que você deve estudar. Faça uma coisa de cada vez. Selecione os conteúdos que você mais tem dificuldade e centre o foco neles. Além de buscar livros e artigos, os vídeos do YouTube ajudam muito nos estudos. Mas não queira fazer tudo de uma só vez. Selecione uma ordem de prioridade de conteúdos e comece a estudar um por um. Está gostando das orientações? Não esqueça de deixar o seu like. Isso é muito importante para o canal e para eu saber se estou te ajudando. Aprenda do seu jeito. Cada um é cada um e possui diferentes concepções, visão de mundo, ideias e histórias. Por isso, cada indivíduo aprende de uma forma. Tem gente que aprende muito bem ouvindo. Tem gente que aprende melhor lendo. Tem gente que aprende conversando com outras pessoas. Tem gente que aprende ouvindo e escrevendo. Tem gente que aprende ensinando. Saiba como você aprende e explore essa técnica. Nós precisamos aprender a aprender. E cada um aprende de um jeito. Aqui no canal, por exemplo, eu estou gravando diversas leis. Mas diferente de outros canais que postam vídeos explicando as leis, eu estou simplesmente fazendo a leitura dessas leis. Isso porque há muita gente que precisa ouvir e escrever, sem a interferência de alguém explicando ou fazendo observações. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, que prefere alguém explicando. Mas cada um é cada um. Se você não sabe qual é a melhor técnica que você pode usar para aprender, veja nos links abaixo diversos vídeos que podem te ajudar. Veja também no site icguedes.pro.br as diferentes técnicas que estou deixando. Por exemplo, no meu caso, eu aprendo melhor lendo e escrevendo. Quando eu pego um texto, eu preciso rabiscar. Preciso escrever o que estou entendendo. Eu preciso construir resumos esquemáticos. Eu risco os trechos mais importantes e escrevo sobre eles. Essa é a minha forma de estudar. Assistir vídeos também me ajuda muito. Mas só assistir não basta. Eu preciso pegar um papel de rascunho e ir escrevendo. Eu pauso o vídeo e anoto as minhas considerações e as minhas dúvidas. As dúvidas eu jogo no Google ou pergunto para outra pessoa. E aí entra a sexta dica. Grupos de estudos. Hoje em dia há vários grupos de WhatsApp de grupos de estudos. Tem grupos que funcionam muito bem, outros nem tanto. O ideal é ter um grupo com poucas pessoas engajadas que podem trocar ideias sobre as bibliografias. Se conseguir fazer um encontro presencial, melhor ainda. Cada um pode ficar responsável por um tema específico e apresentar para os colegas. Feito isso, vocês podem fazer um grande debate sobre determinados temas, gerando uma aprendizagem coletiva. Outro ponto interessante é que se relaciona com a dica 5. É que muita gente prefere aprender sozinha. O estudo solitário é importantíssimo e deve fazer parte da sua rotina. Mas tem gente que só aprende sozinha. Enquanto que há outras que só aprendem em grupos. E ainda há pessoas que aprendem sozinhas e potencializam suas aprendizagens em grupos. Descubra qual é a sua maior facilidade em aprender. Rotina de estudos. Tenha uma rotina de estudos. Separe meia hora ou uma hora por dia para poder estudar. Foque em um conteúdo específico e se debruce sobre ele por este período. Sem rotinas de estudo você não vai chegar muito longe. A rotina de estudos é um hábito e, como todo hábito, precisa ser estimulado. É como uma reeducação alimentar. É como uma atividade física. Se você não for regrado e manter a constância, você não vai estudar. Ah, mas a vida é corrida. Eu não tenho tempo. Meu marido me perturba. Meus filhos me perturbam. A vida me perturba. Então, qual é o seu objetivo? Construa um banco de anotações. Não confie 100% na sua memória. Construa um portfólio ou um fichamento com as suas anotações. Procure fazer resumos, resumos esquemáticos, fichamentos, mapa de conceitos, enfim. Suas anotações devem ser organizadas e compiladas. Assim quando você precisar fazer uma revisão, você pode pegar este material e revisar por lá, sem precisar ficar relendo todos os livros e assistindo todos os vídeos novamente. Lembre-se. Quando fizer anotações de livros, artigos e vídeos, anote o link ou o nome do livro ou artigo para que você, caso tenha alguma dúvida, você saiba onde buscar essas informações. 4. Cuidado com os cursos na internet e com a compra de apostilas. Claro, é importante você frequentar um bom curso, tanto à distância quanto presencial, e ler boas apostilas. Porém, hoje em dia, o mercado é muito amplo e há uma gama enorme de cursos e apostilas circulando na internet. 5. Procure um bom curso ou uma boa apostila para adquirir. No meu site, há uma parte específica só para cursos. Sugiro que dê uma olhada, se tiver alguma dúvida, me escreva. Mas lembre-se, nenhum curso ou nenhuma apostila fazem um milagre sozinhos. Sem as 8 dicas que eu já falei, você pode ter o autor do livro na sua frente, que você não vai compreender aquele conteúdo. 6. Última dica, a mais importante, não estude para concurso. Sim, é isso mesmo que você ouviu, não estude para concurso, estude para aprender. Quando a gente aprende, nosso cérebro dá significado para aquilo e, portanto, a tendência é que você não se esqueça daquele conteúdo. Se você estudar para aprender, vai aprender para a vida e não para o concurso. O concurso é apenas uma etapa da vida. Essas foram minhas 10 dicas de como estudar para concurso. 1. Foco no tema do seu concurso. 2. Selecionar e organizar a bibliografia. 3. Estudar concursos anteriores e simulados. 4. Aprender no seu tempo. 5. Aprender do seu jeito. 5. Grupos de estudos. 6. Rotina de estudos. Portfólio com anotações. Cursos e apostilas. Não estude para concurso. Você tem alguma outra dica ou alguma outra sugestão? Como você se prepara para concurso? Caso você não saiba fazer resumos, resenhas, resumos esquemáticos e fechamentos, estarei deixando os links aqui para que você possa ver, passo a passo, como fazer e criar a sua melhor técnica de aprendizagem. Deixem nos comentários se você gostou, se você não gostou ou o que você acha que faltou eu abordar. É um enorme prazer poder contribuir com os seus estudos. Um forte abraço e até o próximo.